A sua esposa incluiu o seu filho na declaração de imposto de renda como dependente e agora você também quer incluí-lo? Sabe o que pode acontecer? Vem comigo neste vídeo até o final, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. A inclusão do dependente segue alguns critérios e regras. Cada dependente deve constar em uma única declaração de imposto de renda. Alguns sabidões e espertões, pensando que são sabidões e são espertões, acabam incluindo no seu imposto de renda, sabendo que esta criança, esse seu filho, esse seu dependente, já está incluso em outra declaração de imposto de renda. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que a sua declaração vai cair na malha fina. E o pior, a da sua esposa também cairá na malha fina. Isso você terá dois problemas. Então evite cometer este erro grave. É um erro que não será possível de ser solucionado, se a não ser retificando a declaração de imposto de renda, permanecendo um dependente em apenas um declarante. Não é possível permanecer o mesmo dependente em duas declarações. E este cruzamento é feito através do CPF do seu dependente, que é obrigatório constar na declaração de imposto de renda. Fique atento para não cair na malha fina do imposto de renda. Agora comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo o que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate. Ao levar informações, dê utilidade pública para quem quer declarar imposto de renda. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te ajudar no imposto de renda. E eu continuarei aqui gravando.